Isso aqui, para mim, é um perigo. Está aqui. Quando ele fez o debate com o Suplicy, lá em Harvard. Esse cara que está à direita dele é aquele secretário islâmico que o Temer havia colocado como secretário de migração. E está aí o Boca de Hipopótamo ao lado dele também. É maçom, né? Exato. Na barriga vermelha. E que ele, que o Dalisco, em declaração lá do lado do Suplicy, disse que se uniria até o demônio, até o diabo, para salvar o Brasil. Eu tenho aqui. Vou te mostrar agora. Eu tenho aqui essa. Vou colocar aqui. Ele falou realmente isso. Que pelo Brasil, ele trabalharia até com o diabo. Até com o diabo. Está aqui. Já estou puxando aqui para vocês verem. Está aí. Gustavo, deixa eu sair buscar mais um chá para mim? Um minuto. Claro. Olha aí, pessoal. Olavo de Carvalho elogia Suplicy e diz que trabalharia até com Satanás pelo Brasil. Olha o que ele diz mais embaixo. Suplicy é um sujeito muito simpático e a ideia dele não é ruim, que todo mundo tem uma renda. disse Carvalho em entrevista exclusiva à BBC Brasil na Universidade de Harvard, em Massachusetts, aqui nos Estados Unidos. Então, é uma nota de três dólares, de três reais, pessoal. Esse outro lado do Odalisco, pouca gente sabe. As pessoas apenas, a grande maioria, conheceram o Olavo de cinco anos para cá. E por isso, hashtag Olavo tem razão. Então, vocês que estão aí acompanhando no chat, e eu sei que tem muitos olaveados e olaveadas, olavetes aí, ou como diz a própria Eloísa, zumbis raivosos, vocês conheceram o Olavo de cinco, três anos para cá. Tudo isso é público. Tudo isso é público.